Olá pessoal agora uma visão geral eu tô daqui com muita dificuldade muito sacrifício Deus tem abençoado são três anos às vezes eu vejo cara postando ah quero fazer o web rádio tô começando agora mas não tenho nada é assim mesmo também começamos sem nada ou entrando aqui aqui é uma cozinha na era em uma cozinha eu pedi fazer esse fechamento aqui ó de madeira com essa porta de correio aqui ó tá bagunçado mas é a nossa cozinha os amigos vêm aqui tomar café agora a gente vem aqui dá uma salvar aí aqui tem que pintar agora a gente tá rascando por mais de fora vamos dar uma aproveitar aqui dá uma reformada mas aí o rapaz fez aqui ó ficou bem legal um cortinho de correr porque tiver gente aqui a gente tem privacidade aqui não interessa de ver tem água tudo muito simples fizemos aqui ó aqui ó uma bancada nova em baixo uma bancada nova aqui embaixo ó pedimos para fazer ficou muito bem feito aí era uma antiga que tava aqui aí temos essa vinha aqui aqui uma cafeteirazinha tudo muito simples tá muito bagunçado pessoal porque nós estamos reformando tudo tá aí aqui ó aí o prejuízo eu sento aqui fica tomando um café antes de entrar no mar convidados também essa bancadinha aí que é tomada trocar ali ó a cara que o engenheiro trocou as outras pessoas trocamos todas e isso aí pessoal que eu tava falando é tudo com dificuldade devagarzinho a gente vai fazendo né e se eu tiver alguma coisa errada aqui alguém puder dar algum conselho aí fica à vontade aí a nossa visão quando o cara entra aqui tem a a nossa cozinha que fica sempre fechada né a gente já claro se o cara quiser tomar um café o cara vem aí de frente aqui ó ficou feio que não ficou legal esse porque um adesivo nessa porta depois também quero dar uma melhorada mas também tô ligando muito aí é aquele estúdio de transmissão de vídeo que eu tinha falado para vocês aí aqui vem escolhido assim aí aqui é o estúdio principal você já conhece aqui do lado é o estúdio de produção que eu mostrei para vocês e aqui é o nosso banheiro também estamos aqui eu tava falando para vocês é que começamos aqui também sem nada e hoje graças a deus falta muito ainda mas estamos caminhando na humildade é não temos a ambição de ter os melhores equipamentos de ser ter a melhor estrutura mas tratar bem os nossos convidados nossos ouvintes poder receber é muito legal e 2021 se Deus abençoar mais uma vez comprar os consoles lá os microfone equipar aqui trazer o que vai sobrar lá para cá para esse estúdio e fazer a nossa recepção lá na frente e estamos fazendo um deckzinho ali do lado também é muito bacana temos um lado ali laguinho bem pequeno bem humilde também e aqui também os peixes aqui do lado que eu acho bem legal passam a paz é isso aí pessoal seja a boa sorte a todo mundo a paz de céu possa abençoar 2021 vem com muita benção para todos nós muita luz muita paz que possamos realizar todos nossos sonhos nossos desejos tá bom pessoal essa aqui foi a geral da rádio para vocês conhecerem então mais uma vez tem um corredorzinho aqui estúdio produção aqui no banheiro aqui aqui nosso estúdio principal aqui estúdio de vídeo aí aqui é o corredor e aqui é a nossa cozinha isso aí geral da rádio é isso aí pessoal valeu vamos mostrar aqui o último vídeo de 2021 2020 vamos fazer para melhorar um abraço fiquem com Deus e tá todo mundo convidado vem aqui tomar um café com a gente tá bom sucesso para todo mundo